Fala galera, bem-vindo novamente aqui ao meu canal do YouTube, estava um pouco sumido, mas estamos de volta galera. Eu já falei para vocês sobre os golpes básicos, os passos planos, mas hoje eu vou falar especificamente dos golpes em linha reta, do jab direto e a melhor forma de você potencializar esses golpes. Então não saia daí e vem comigo. Bom galera, então vamos ao que interessa. Qual a melhor forma de você potencializar o jab direto? O jab direto é um golpe simples. Quando você chegar na academia, provavelmente é o primeiro golpe que você vai aprender. Com a mão da frente na posição de combate, você com a mão da frente, a mão que está adiantada, você projeta o golpe à frente, é o jab. E a mão de trás, a mão que está atrasada, você faz uma rotação do tronco, é o direto. Qual a melhor forma de você potencializar esse golpe? Você utilizar os passos para frente, para você potencializar esse golpe. Então, o jab com o passo, você usa o peso do seu corpo também, junto com o golpe, para poder produzir mais força. Então, você não precisa nem usar o passo com a perna de trás, só com a perna da frente. Quando você for caminhar, aí sim, você bate e avança. Bate e avança. Ou batendo e avançando. Já no direto, você faz a rotação do corpo, utiliza todas as articulações. Porque o direto, ele já é um golpe, que gera muito mais potência do que o jab, porque tem todo um conjunto de articulações envolvido no movimento. Você faz a rotação, joelho, tornozelo, quadril, tronco, tudo envolvido no golpe. Então, você vai jogar o jab, a perna da frente, coordenada junto, o direto, a perna de trás. Então, quando você jogar aqui, o jab, o direto, a pressão é para a terra, para o chão, para poder expandir o golpe e gerar potência lá para frente. Bom, galera, espero que tenham gostado dessa dica. Essa é uma dica muito boa para você potencializar os seus golpes em linha reta, o jab e o direto. Não se esqueça não, galera. Se inscreve aí no canal e vamos que vamos, porque tem muito mais dicas por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho